Olha, agora sabe aqueles fios arrepiados? Gente, eu sofro demais com eles, viu? Você aí também não sabe como controlar? Então hoje nós vamos te mostrar e dar dicas de como manter o visual mais alinhado e também mais bonito. Pra isso nós convidamos aqui a cabeleireira e esteticista Antônia Moura. Seja muito bem-vinda, viu? Tá, obrigada. Agora, Nádia, a gente sofre com isso, né? A gente tava conversando, inclusive a Antônia tava até reparando em mim, e ela disse, Mika, tu tá cheia dos frizz. E aí tem jeito então pra isso? Tem como solucionar o problema? Tem jeito, a gente pode amenizar esse problema, mas também a gente pode trabalhar a causa do problema, certo? Que muitas vezes é queda, muitas vezes é problema hormonal, estresse e também muita química. O cabelo com química acontece muito isso. Não aguenta, né? Não. Então primeiro resolver o problema, a raiz realmente, pra depois trazer soluções alternativas pra melhorar a parte estética. Agora me explica uma coisa, a gente tá aqui com a Ágata, a nossa modelo. Como é que é o cabelo da Ágata? Explica pra gente, Antônia. Pois é. O cabelo da Ágata é um cabelo liso, mas é com química. Então vocês percebem que a raiz, ó, meio, ele tá cheio de frizzes, porque na hora que ela fizer uma orgânica, uma escova especial, esses frizzes todos, eles já vão desaparecer. Mas ela tem aqui, ó, nessa raizinha dela, uns frizzes através de queda, porque é um cabelo quase natural, né? Só tem uma química. Um cabelo muito bom. Então aqui com essa modelo, nós podemos resolver rápido. Só com reparador de ponta, uma pomada. Fez uma escova, mas tem que ser uma coisa leve. Então vamos passar? Vamos. Vamos começar? Você começa pelo quê? Pelo reparador de pontas? É, eu vou primeiro pentear, né? Ah, boa ideia. Vamos pentear aqui o cabelo dela. Cabelo maravilhoso, modelo linda. E vamos aqui. Preparando esse cabelo pra receber os nossos produtos. Todo tipo de cabelo pode usar esse reparador de pontas e pode usar essa pomadinha? Pode, todos. Porque às vezes a pessoa tem um cabelo que é oleoso. E aí, ele também pode ser usado? Olha, pra cabelo oleoso, o cabelo liso sempre tem uma raiz oleosa. Então o que acontece? Eu aconselho um reparador de pontas mais leve, não muita coisa pesada. Mas olha só como é que eu dividi o cabelo dela. E olha o tanto que apareceu de frizzes. Então aqui é rápido, só um pouquinho. O que você tá passando agora? Eu tô passando uma pomada. Essa pomada, ela é encontrada em todos os comércios, nas barbearias. Eu vou pegar a pomada aqui, tá? Olha só. Só pra mostrar pro pessoal de casa também como é. Você passou só um pouquinho dessa pomada. Só um pouquinho. Que não se parece com gel e também não é assim muito gordurosa. Eu vou segurar aqui. Vamos ver se algum cinegrafista chega aqui na nossa mão. pra quem possa ver o tipo de pomada. Até que pra que a pessoa possa identificar como é a pomada. Tá vendo como é que ela é, gente? Olha, bem consistente. Ela passou aqui, tirou um pouquinho só e aplicou na parte da raiz, porque aí não vai deixar oleosa. Deixa eu dividir aqui pro outro lado e vamos colocar outra coisa. Olha os frizzes, todos aparecendo. Olha, quando ela sai de trás, deixa eu ver, pra o pessoal ver, porque como o cabelo dela é escuro, a gente pensa que não tem. Mas coloca a mão assim atrás, que dá pra ver os cabelinhos tudo arrepiadinho. Olha aí. Pode ver. Olha só. Coloca a mão pra ficar uma coisa mais clara. Aí tem que pegar bem de frente, tá? Pra poder entender que tem ali um monte de frizzes. São esses cabelinhos, no caso, são cabelinhos novos. Aqui, ó, a gente tá vendo. São cabelinhos novos. E eles ficam arrepiados de uma forma que a gente não gosta, viu? E parece, Antônia, que quando o clima tá mais frio, eles aparecem, ficam mais evidentes, aí piora a situação. Deixa eu ver pra você. O que que acontece com o tempo frio? Ele acaba atrapalhando o crescimento do cabelo em termos de sim, mas o tempo frio, ele fica muito úmido. E aquela humildade atrapalha. Aí ele fica a ser arrepiado. Principalmente, ele fica elétrico. Outra situação é logo do dia que a gente lava, né? Se o cabelo tá leve, tudo fica em pé. É, por isso que uma boa escova é boa no segundo dia, né? Olha só esses frizzes aqui, ó. Aqui, ó. Naturalmente, um pouco desse fixador leve. Olha só. Passou a mão isso para... Passou fixador. Esse que é usado pra fazer penteados. Penteados. Em termos aqui do penteado rápido, ele aparece em muitos frizzes. Mas, olha, com o reparador rápido, rápido você, com o fixador, você resolve todo esse problema aqui, ó. Agora, Antônia, então o fixador é só no caso de fazer o penteado? Não é pra baixar o frizz no dia a dia? Não, pode usar. Pode usar também? Pode usar no frizz. Um pouquinho só. Um pouquinho só, sem problema nenhum. Entendeu? Antônia, agora a gente vai agradecer a Ágata. Obrigada, viu, Ágata? E a gente tá recebendo uma outra modelo, que aí é um outro tipo de cabelo, Mica. Pra quem tem em casa, também tem dúvida. Quem vai chegar aqui é a Milene, que vai chegar com um cabelo assim, mais volumoso. Obrigada, Ágata. Um cabelo mais volumoso, que muita gente também tem, assim, cheio de cachins. Olha que lindo. E eu achava que cabelo de cachinho não ficava frizz, porque ficava no cachinho. Fica também, né? Você sofre com isso também, conhecendo? Sim, sofre. Sopro muito. E aí, tem gente que passa creme, mas mesmo assim, quando você chega na rua, no final do dia, tá arrependinho. É, o que disfarça, esconde, é um pouco os cachos, mas em compensação dá pra ver. Mas vai ter solução. Antônia vai mostrar pra gente como fazer, né, Antônia? Gente, o cabelo crespo, ele sempre tem essa aparência aqui, ó, volumosa e seca. Então, tudo que tá seco, ele já começa a dar esses frizzes e fica uma coisa indesejada. Apesar que o cabelo dela é muito volumoso, não aparece tanto, mas se você analisar, olha só isso aqui. Sempre tem uns fujãozinhos. Sempre tem uns fujãozinhos. Nesse tipo de cabelo, eu já aconselho uma coisa mais pesada. Por exemplo, um óleo. Esse óleo é de mamona. Mamona? Mamona. Mamona pura. E onde que a gente encontra? Eu trago ele do Nordeste. E esse aqui é um óleo de coco. Óleo de quê? Coco. A óleo de coco já é mais fácil a gente encontrar, né? Tem até sachezinho. Misturei os dois. Gente, ó, pega isso aqui, principalmente nessa parte, ó. Você vai, ó. Onde realmente os cabelos estão mais rebeldes, é isso? Exatamente. Ela tá toda preocupada, deu a senhar muito ela. Ou de desfazer os cachinhos. Tem razão. Tem ciúme da cabela. Mas olha só aqui a situação desses dois óleos misturados. Esse reparador de pontas, olha os frizzes, como já sumiu, ó. Entendeu? E outra coisa, nesse cabelo aqui, esses dois óleos, tem esse outro reparador de pontas muito bom de caviar, que é uma delícia pra proteger esse fio. Então, conclusão, pega esses dois óleos, óleo de coco, de mamona, e você passa. O reparador semidilino, ele é maravilhoso. Eu vou até passar no cabelo dela aqui. Ele é mais oleoso ou ele é mais pra um... Não, ele é menos, ele é médio. Entendeu? Ele é? Médio. Médio. Ele nem é muito... Pegajoso, assim, pesado. Pegajoso, nem muito leve. Ele, ó, ele é médio. Mas olha só aqui. O cheiro que esse reparador dá. Ai, cheirosinho. A finalização. Ó, outra coisa que esse cabelo aqui, ele dá um trabalho dobrado. Mas, ó... A gente acha que é assim, se você acordar tá linda, né? Então, é isso. Antônia, obrigada pela sua participação. A gente adorou as dicas, viu? Tenho certeza que o pessoal de casa vai ficar atento. E procure um especialista se tiver dúvida, né? Exatamente. O Salão de Beleza em Manaus tá cheio de profissionais. Pronto. Obrigada. Obrigada, meninas, tá? A gente agradece também a Milene. Obrigada pela sua participação.